Muito bem. Está brilhando aqui no chão, não é? Tem um brilho no chão, assim. Muito bem. João capítulo 8, hoje. As aventuras de uma mulher. Vamos ver a história de uma mulher que não temos nem o nome dela. Né? João capítulo 8. Eu gosto muito de flores, gosto mesmo. Eu acho que ela diz alguma coisa para mim a respeito da vida. Que a vida é boa, é bonita. Que vale a pena a gente viver. São dois vasos que nós temos em casa. O primeiro é uma orquídea, bem delicadinha. Aí, ó. E a outra, não sei o nome dessa planta, desse vaso, mas dessa flor, mas... A Hélide deve saber, né, Hélide? Essa daí que você está lá. Mas acho muito linda. Mas eu queria chamar a atenção para vocês, de vocês, você vê do lado esquerdo da... É do lado esquerdo, né? Uma flor que já está envelhecendo, está mais murchando, né? E no outro, na outra foto, no outro slide, você vê do lado a outra que está também murchando. Elas tiveram... As duas que estão murchando já tiveram a sua beleza, né? E vai passando. E olhei para essas duas flores que estão murchando, eu pensei na vida, que às vezes nós... Parece que a vida se torna difícil, muitas vezes. A gente vai perdendo a alegria, o prazer de viver e ficamos... Começamos a perder a nossa beleza como pessoa, né? E... E eu pedi a Deus essa semana que Deus regasse o nosso coração com o seu espírito para trazer de volta a alegria que a gente sentisse esse prazer de viver com Deus. Talvez alguma situação que tenha pesado o nosso coração, talvez alguma luta, uma tentação que nós cedemos, e aí a vida começa a ficar perdendo a beleza para a gente, né? Entre os tecidos. e pedi a Deus que o Senhor nos dê para aqueles que estão assim, tristes, por alguma razão, que o Senhor regue com o teu espírito no coração dessas pessoas. Que possam encontrar em Jesus Cristo a resposta que está procurando, né? Há uma promessa antes de entrarmos no texto, uma promessa maravilhosa em Isaías capítulo 42 versículos 1 a 3. Você não precisa abrir lá, está escrito aqui na frente, deixa depois em João 8. Uma promessa maravilhosa que fala de Jesus por que que ele veio, né? É Deus falando, Isaías dizendo, Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em que tenho prazer, porém nele o meu espírito, ele trará justiça às nações, não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. Jesus veio não para pisar sobre nós, sobre aqueles que estão abatidos e quebrados, né? Ele não veio pisar naquele o pavio que está apagando, né? É isso que Isaías está falando. Jesus veio para nos levantar, né? Devolver a vida. E essa promessa fala melhor em Isaías capítulo 53. Fala do como Jesus usa o seu poder. O inocente filho de Deus assumiu todos os nossos pecados quando ele morreu naquela cruz. Isaías 53 versículo 5 diz assim, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Aquilo que acaba com a gente, nosso pecado, nosso comportamento, Jesus tomou sobre ele uma cruz. Foi ele que assumiu tudo isso para que nós pudéssemos ter paz. Pelas suas feridas nós fomos curados. Esse texto nos diz de cada ação perversa cometida pela humanidade, todas as ações ele assumiu quando sofreu e morreu em nosso lugar. Pense numa atrocidade, numa barbaridade cometida por alguém. É uma violência. Pois bem, a morte de Jesus foi para assumir a culpa dessa pessoa que cometeu essa atrocidade. a morte de Jesus é capaz, aquele sangue derramado naquela cruz é capaz de trazer o perdão para aquela pessoa. Uma situação em que você teve um pensamento cruel, uma maldade que você gostaria de fazer contra alguém, uma fantasia, um pensamento indecoroso, obsceno, uma traição, um plano que você está maquinando para revidar uma injustiça sofrida. Aquele pecado que é cometido e escondido, que você acha que ninguém sabe, foi por isso que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Aquele pecado que você acha pouco ou pequeno ou grande, foi por isso que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Na cruz, o inocente foi esmagado devido às nossas perversidades. E não só aquelas do passado, mas ainda aquelas que vão ser cometidas por mim e por você, por toda a humanidade. O sacrifício de Jesus é capaz de perdoar de todos, de todos. o sacrifício de Jesus é imenso. Ele assumiu na cruz a culpa em nosso lugar, de toda a humanidade. Ele assumiu também não só a culpa, mas a humilhação que vem devido ao nosso pecado. Assumiu aquela situação e depois você vê que pecou e aí você se sente envergonhado por aquilo. Hoje pela manhã veio uma pessoa conversar comigo e aí ele veio pedir ajuda e eu falei para ele que ele não podia dar ajuda do jeito que ele queria. Ele queria quatro reais para poder voltar para São José dos Pinhais. Eu falei não posso te ajudar. Eu falei mas o senhor não pode o senhor é pastor? Eu falei sou pastor mas eu não posso te ajudar porque se eu tenho a ajudar eu sei que você vai comprar uma pedra de craque aqui bem pertinho de mim eu não vou te ajudar para fazer isso porque eu vou fazer com que você fique na rua e eu quero que você saia da rua por isso não vou te dar um tostão. Daí ele falou para mim estou muito envergonhado sou filho de evangélicos então o que Deus quer que você volte ele saiu e foi embora mas ele falou para mim eu estou muito envergonhado dessa situação que estou vivendo nós conhecemos um pouco dessa humilhação não sei se você passa nessas lombadas eletrônicas e depois uns dias você recebe uma cartinha no correio e para piorar a situação sempre tem alguém que pergunta que carta é essa de novo exatamente de novo quando o correio é frequente a pessoa perde ou é caçada a carteira provisoriamente a gente se sente envergonhado você não sente envergonhado é uma certa humilhação a gente se sente humilhado então a gente sabe mais ou menos o pecado cometido e o que é essa humilhação então o pecado traz também a humilhação porque o pecado ele tem esse lado terrível que é da humilhação mesmo quando você se arrepende muitas vezes ainda há uma humilhação muito grande uma humilhação que parece que dura é persistente por isso arrasa arrasa a gente na cultura asiática a gente tem visto às vezes na televisão os japoneses e coreanos quando são pegos em um ato corrupto normalmente comete um suicídio não sei se vocês já viram até às vezes ao vivo aparece eu vi um sujeito pondo um cano na boca disparando de tanta vergonha de tanta humilhação que ele sente essas autoridades públicas asiáticas não quero dizer que aqui deveria ser assim mas mas eles têm essa vergonha essa humilhação é muito grande o pecado muitas vezes nos leva traz a humilhação a vergonha pública né eu queria fazer uma pergunta pra você antes de entrarmos no texto se você está vivendo algum tipo de risco nesse sentido de ser pego em algum pecado que você está cometendo está vivendo você está correndo algum risco você acha que não vai ser pego pois bem eu só queria dizer que Jesus assumiu não só o nosso pecado mas toda a humilhação que vem nele nós podemos ter o recomeço podemos ter um novo estilo de vida ele nos oferece a sua companhia o seu cuidado nesses dias duros em que vamos sofrer humilhação e vergonha ele nos oferece a sua companhia quando nós vamos nos sentir isolados e sozinhos como consequência do nosso pecado né ele nos dá oportunidade pra virarmos as costas pros velhos hábitos pros vícios e tudo aquilo que nos prende e que nos escraviza Jesus Cristo fez isso na cruz na cruz por mim e por você né quero dizer também que Jesus Cristo deseja te encontrar naqueles cantos escuros naqueles lugares escuros da vida ele quer tirar você da humilhação da rejeição daquele sentimento que a gente tem depois de ter pecado e que estou desclassificado né estou desclassificado na cruz de Jesus no sangue derramado naquela cruz por mim e por você Jesus é capaz de restaurar a sua vida mas vamos as aventuras de uma mulher João capítulo 8 João capítulo 8 a partir do versículo 1 mostra uma mulher que foi pega em fragrante tem dificuldade de ser fragrante pega bem no meio do pecado talvez ela supunha que nunca seria pega nas suas aventuras talvez ela achasse que não eu vou continuar essa vida e ninguém vai me pegar não vai ter consequência João capítulo 8 começa assim Jesus porém foi para o monte das oliveiras ao amanhecer ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor não sei se você consegue imaginar a cena Jesus no templo sentado ensinando os seus discípulos os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério fizeram-na ficar em pé diante de todos então Jesus estava sentado com seus discípulos de repente veio um grupo de fariseus e escribas trazendo os religiosos os chamados santos trazendo uma mulher pega em adultério ela ficou diante de Jesus e cercado por muita gente na frente do templo no versículo 4 nós demos e disseram a Jesus mestre essa mulher foi surpreendida em ato de adultério na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres e o senhor que diz eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo eles queriam armar uma para Jesus não estavam tão interessados na mulher e nem no cara que estava com ela alguns acham acreditam que foi armado esse fragrante para poder pegar essa mulher e para poder também encostar Jesus na parede porque o que ele ia falar eles sabiam já que a lei de Moisés dizia que ambos o adulto e a adulta deveriam ser apedrejados apedrejados mas eles não estavam interessados nisso eles queriam que Jesus escolhesse deve cumprir a lei ou não deve cumprir a lei de Moisés uma das duas se Jesus respondesse ele estava fora como é que ele era o rabi e vai contra a lei de Moisés e se ele fala tanto de amor como é que ele vai deixar que isso acontecesse certamente aquele grupo não queria aquela mulher no meio deles jamais poderia fazer parte de um grupo religioso como aquela mulher sendo uma pecadora eu participei de um julgamento alguns anos espero nunca mais voltar ser convocado fazer parte do júri mas nós éramos em sete e eu fiquei intrigado porque dos sete nós éramos pelo menos quatro ou cinco que eram os chamados evangélicos no júri e teve três julgamentos um deles foi de um sujeito que cometeu uma barbaridade e tinha que ser condenado e aí depois de passados uns dias eu conversei com um criminalista um advogado camarada muito bom perguntei para ele eu falei olha estranhei porque tanto evangélico eu e mais quatro ou cinco entre sete né ele falou olha sabe por que porque quando o promotor e o juiz querem condenar o sujeito mesmo e tinha que condenar no caso daquele camarada foi seis a um e o que votou 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 errado por isso que votou né mas esse sete a zero né ele falou quando eles querem condenar eles vão chamar um corpo de jurados que eles têm certeza que não vão ter misericórdia né não vão ter misericórdia e por isso eles chamam os crentes e os evangélicos eu fiquei tão chateado porque eu fazia parte desse grupo né não que deveria mudar o meu julgamento mas essa é a imagem que nós cristãos evangélicos muitas vezes temos que nós somos cruéis justiça e ponto final né sem misericórdia né assim é que eram aqueles homens que vieram trazer essa mulher que trouxeram aquela mulher mas aparentemente embora Jesus sendo pressionado por aquelas pessoas e pela mulher que estava diante dele ele começou a desenhar no chão parece que ele não estava dando bola para aquela situação ele começou a desenhar e escrever alguma coisa no chão versículo 6 nos diz isso eu fiquei pensando o que é que será que Jesus estava fazendo ali no chão o que será que ele estava escrevendo ali no chão por certo o desenhando e escrevendo aquelas pessoas estavam olhando né eu fiquei pensando será que ele estava listando os pecados daqueles homens que trouxeram aquela mulher será que ele estava escrevendo assim sim eu sei que ele é pecadora mas eu tenho aqui uma lista dos pecados que vocês têm cometido ultimamente será que ele escreveu isso no chão não sei ou será que ele estava dando um tempo para aquela situação se acalmar e a mulher se arrumar né quem sabe Jesus tenha escrito o justo juiz leia os seus pensamentos secretos e sabe do que há nos corações de vocês ou será que Jesus estava já pondo o nome de cada um e ali uma setinha pecado tal provavelmente Jesus estava mostrando que aqueles acusadores da mulher também eram devedores não só ela com adultério não só ela mas todos aqueles que trouxeram aquela mulher também eram pecadores devedores diante de Deus versículo 7 nos diz assim visto que continuavam a interrogá-lo ele levantou e lhes disse se alguém de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a tirar pedra nela essa fala de Jesus se alguém de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a tirar a tirar pedra nela podia ser traduzido diferente pelo que eu tenho lido lá dos pessoal que mexe com grego né podia ser traduzido assim o primeiro a quem convido para jogar uma pedra é o que não pecou o primeiro a quem convido para jogar uma pedra é o que não pecou ele falou isso inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão os que ouviram foram saindo um de cada vez começando pelos mais velhos Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele só Jesus se importava com aquela mulher o que mais ela precisava saber o que mais ela precisava conhecer e desfrutar era do perdão de Deus né do perdão de Deus eu quero destacar três lições que eu acho que são importantes para nós hoje para esse momento aqui a primeira lição que eu acho importante para nós é que você e eu é claro você não é o único a pecar quando Jesus disse se alguém de vocês estiver sem pecado ele está dizendo para mim e para você que nós não somos os únicos a pecar não é só você que tem desejos pecaminosos não é só você que tem vontade de cometer certos absurdos não é só você e eu que temos pensamentos vergonhosos todos nós temos faz parte da nossa humanidade tem um trecho em Jeremias onde Deus fala do conceito que ele tem do nosso coração do meu e do seu coração diz assim o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável quem é capaz de compreendê-lo nós temos um coração caído uma natureza pecaminosa todos nós todos nós e é verdade essa é a visão de Deus que ele tem de mim e de você Paulo nos diz em Romanos capítulo 3 23 que todos pecados e estão destituídos da glória de Deus todos todos se você não entende isso você não sente isso eu acho que você morreu porque ou está esperando a ressurreição lá em algum lugar de todos que estão vivos ainda porque todos nós somos assim ou não morreu ou se acha autossuficiente autossuficiente todos nós somos pecadores e essa é a base principal para a gente se abraçar a Jesus se humilhar diante da cruz de Jesus e dizer eu sou pecador eu preciso do Senhor na minha vida essa é a base fundamental esse é o único caminho que nós temos e Paulo também diz em primeira Coríntios capítulo 10 versículo 13 aquele texto em que ele fala que Deus providencia uma saída para nós que amamos a Deus a Jesus naquele momento em que nós podemos cair ele abre uma porta uma saída e tem uma frase que eu acho muito importante que diz assim quando forem tentados não é que existe possibilidade de ser mas que eu e você vamos ser tentados nós somos tentados nós sofremos tentações acontece com todos nós com todos nós não podemos negar isso você e eu não podemos negar o nosso coração tende para o pecado essa é a nossa natureza então você não é o único a ser tentado a pecar todos nós somos carentes de Jesus todos todos nós precisamos de Jesus na conversa com aquela mulher depois que o grupo saiu Jesus disse mais versículo 10 então Jesus pôs-se em pé versículo 10 Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe perguntou para a mulher mulher onde estão eles ninguém a condenou ninguém senhor disse ela declarou Jesus eu também não a condeno agora vá e abandone sua vida de pecado Jesus estava dizendo olha eu te dou o poder para você abandonar a sua vida essa vida de pecado mas também você é responsável para buscar uma vida transformada você é uma pecadora eu te dou eu te dou o poder para você querer abandonar a sua vida de pecado você é responsável por isso você é responsável por buscar uma vida transformada Jesus disse para aquela mulher uma outra lição importante é que em Jesus você não está condenado Jesus é o único sem pecado só ele podia atirar aquela pedra ou as pedras naquela mulher mas ele disse eu não a condeno ele não fez isso porque ele veio para salvar salvar e não para condenar Jesus Cristo veio para nos salvar salvar a mim e a você ele veio para nos encontrar aonde nós estamos na escuridão em que você vive Jesus veio para te alcançar nesse lugar né Romanos capítulo 7 tem um capítulo interessante que é Paulo fala da nossa luta que travamos com o nosso pecado com a nossa vida que tende a fazer o pecado 7 versículo 18 diz assim sei que nada de bom habita em mim isto é em minha carne porque tenho desejo de fazer o que é bom mas não consigo realizá-lo versículo 19 o mal que não quero fazer isso continuo fazendo versículo 20 o pecado habita em mim parece que não tem jeito mas no capítulo no capítulo 8 versículo 1 ele diz assim agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus 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 veio para nos salvar dessa condição miserável de escravos né do pecado não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus imagino aquela cena de Jesus olhando para aquela mulher e dizendo essas palavras eu também não a condeno agora vá e abandone sua vida de pecado ele estava dizendo assim para ela você não está sozinha eu não vim para condenar você eu vim para salvá-la eu vim para salvá-la mas há uma outra lição importante na fala de Jesus para nós que eu já estou mostrando para vocês só queria enfatizar que você é responsável pelo seu pecado vá e abandone sua vida de pecado eu estou com você posso perdoá-lo perdoá-la mas você é responsável pelo que faz e decide fazer vá e pare com isso está perdoada mas pare com isso interessante que essa palavra de Jesus me chamou a atenção quando nós estudamos do capítulo 5 quando Jesus foi um rapaz paralítico há 38 anos e ele diz para aquele rapaz ele fala assim está curado não volte a pecar não volte a pecar isto é vá mas não volte a velha vida não volte a prática dos pecados cometidos até aqui muito interessante isso Jesus repete o resumo que eu poderia dizer do nosso estudo dessa noite eu poderia dizer o seguinte que não estamos sós Jesus está conosco mesmo nos lugares mais escuros que nós podemos andar ele não nos condena ele providencia o necessário para deixarmos o pecado se você entender que tem algum pecado se você tem uma luta que o atormenta quero deixar claro para você que você pode confessar e pedir que a graça de Jesus o ajude para poder abandoná-lo definitivamente você pode contar com o poder e a graça de Jesus que ele conquistou naquela cruz para mim e para você estava pensando qual o salmo que essa mulher queria que nós cantássemos Dauto cadê o Dautinho nós queremos cantar o salmo de número 40 nós podemos cantar esse salmo que para mim reflete os sentimentos daquela mulher o salmo 40 diz assim coloquei toda a minha esperança no Senhor ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro pôs um cântico novo na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor vamos cantar doutor quer ficar em pé? esperei confiantemente do Senhor e ele se inclinou para mim então e me pôs nos lábios uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão essas coisas com demor e confiarão no Senhor muitos verão essas coisas com demor e confiarão no Senhor tirou-me um poço de beluma e pedição o louvor e os pés sobre a voz e me firmou os passos e me firmou os passos e me firmou nossos lábios uma nova canção e me firmou e me firmou e me firmou o nosso Deus muitos verão essas coisas com demor e confiarão no Senhor muitos verão essas coisas com demor e confiarão no Senhor podemos continuar cantando o Senhor seja bendito por Deus e por Deus por nós padecer seja o Senhor seu sangue que por nós pecadores vencer e se se sangue lavado com roupas que dão alvação os pecadores vencidos perante o seu Deus hoje são alvo mais alvo mais quere alvo mais quere alvo mais quere este sangue lavado alvo mais quere alvo mais quere se nós a ti confessarmos que seríamos a tua luz tu não somente tu não somente me perdoas tu e sim mas também nós Jesus sinto de todo pecado que maravilha desse amor mais quere alvo 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 mais quere neve sim neste sangue lavado mais alvo que a neve sere que delícia isso né só de ouvir tua voz de sentir teu amor só de pronunciar o teu nome me os meus medos se vão minha dor meu sofrer pois de pasto inunda meus ser só de ouvir tua voz de sentir teu amor só de pronunciar o teu nome sempre os meus medos se vão minha dor meu sofrer pois de pasto me rodas pelo céu Jesus que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração Jesus só o teu nome é capaz de dar ao homem salvo assim só os homens só de ouvir tua voz de sentir teu amor só de pronunciar o teu nome os meus medos se vão os meus medos se vão os meus medos se vão a minha dor todos 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 os meus medos se vão os meus medos se vão os meus medos se vão é capaz de dar ao homem é capaz de dar ao homem salvação o teu nome o teu nome é capaz de dar ao homem hoje hoje diante de Deus meu desejo é mas eu quero te dizer o seguinte mais ainda não faça nada pode ser que você que ouviu esse estudo hoje da palavra de Deus aqui a respeito dessa mulher e suas aventuras é pode ser que você hoje possa pensar que possa ser pego que possa ser pego em fragrante espero que você tenha o seu coração mexido que você deixe o espírito de Deus mexer no seu coração nessa noite pode ser que você e seja envergonhado por um pecado cometido por uma decisão errada na sua vida algum pecado que você não confessou ou que tenha confessado mas não tem certeza que foi perdoado quer dizer que você não precisa procurar um buraco para enfiar sua cabeça lá ou se esconder mas você tem que olhar para Jesus olhar para a cruz de Jesus e confessar para ele se você tiver sentido um peso grande no seu coração na sua mente devido a vida sua vida enrolada com hábitos com vícios vícios indecentes que são persistentes eu te convido a se aproximar do nosso Redentor do nosso Senhor Jesus quero te convidar né nesse cartão aqui eu gostaria que você se Deus tocou no seu coração queria que você escrevesse também tem uma canetinha aí você escrevesse qual é o seu desejo hoje à noite qual o desejo que você tem no seu coração de confessar de entregar o seu pecado eu gostaria que você escrevesse se você fizer isso certamente o Espírito de Deus vai lhe dizer que você não está sozinho que você não está condenado e que o Senhor Jesus através do seu Espírito vai ajudar você a andar nos caminhos dele nós vamos ouvir uma música você vai cantar? eu gostaria que você pensasse um pouquinho e escrevesse é o que eu pensei hoje nós ganhamos uma cruz ontem que eu queria muito ter uma cruz aqui que é o símbolo do cristianismo ela não é aquela lá mas é um símbolo e eu queria que você colocasse o seu desejo naquela cruz simbolicamente acredito que nós não vamos fazer isso mais mas é um simbolismo eu queria que você fosse comigo e pregasse o seu desejo a sua decisão naquela cruz nós temos pregos e martelo e eu queria que você pregasse ali na cruz comigo eu vou estar ali do lado se você tiver alguma dificuldade eu vou ajudar você só uma batidinha assim toque pra pregar simbolicamente hoje eu estou entregando hoje eu decidi fazer isso Jesus eu conto com a sua ajuda por favor até o Dudu perguntou o Dudu de la grave perguntou mas e amanhã se eu voltar a ter vontade que vale a sua decisão hoje aqui faça isso amanhã nós vamos ver o que nós vamos fazer mas eu queria pegar uma decisão sua do seu coração daquilo que Deus quer que você faça pra trazer libertação pra quem se sente arrasado frustrado então nós vamos cantar Adalto cante e escreva depois de terminado cante eu vou quero que você venha vem do jeito que você quiser eu vou estar ali do lado com os pregos e o martelo pra você é apenas um simbolismo certo não existe nada especial naquela cruz só um símbolo da morte de Jesus por mim e por você do sangue que foi derramado maravilhoso de Jesus pra nos limpar pra nos lavar você pode dobrar o papelzinho gostaria que você é você e Jesus e nós dobradinho nós vamos pregar depois a gente tira é sei que às vezes a gente tem vergonha de essas coisas que passam pra nossa mente mas não é só você eu também mas escreva nós vamos gravar colocar naquela cruz tá bom? vamos cantar eu estou ali do lado esperando por você com seu sangue me salvou com seu sangue vida me deu por amor naquela cruz eu morreste em meu lugar e agora então graças eu te dou o poder o eterno Deus minha vida em torno a ti Senhor Senhor para que talvez tenha me aben me 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL